Vamos direto para as ruas agora de Três Lagoas, ao vivo com o repórter Alfredo Neto, porque ele está... ué, encarcerado? Está engradado? Não, calma, 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 calma. Ainda não é o pulseira de prata. Alfredo Neto está aí na feira central. O que abre e o que fecha, meu amigo? Bom dia novamente. Olá, bom dia novamente, Israel. Como falamos da área central, do comércio em geral, as pessoas que vão fazer as compras durante o dia, é claro, tem também aqueles que querem saber à noite o que vai abrir, o que vai fechar para o happy hour, a confraternização com os amigos, aquele jantar fora e nada do que aquele local já conhecido pelos traslagoenses, que é a feira central. Neste momento, está fechada por conta da limpeza, do setor de limpeza, onde os colaboradores estão mantendo limpo, organizado e também alguns dos lojistas, principalmente aqui da área de alimentação, estão preparando para receber o público logo mais à noite, porque a feira central que funciona na segunda, quarta, sexta e sábado, hoje tem funcionamento normal. Hoje estará aberto das 17 às 22 horas, tanto na praça de alimentação, quanto no hortifruti. Então, aqueles que desejam vir na feira central ou algo mais, pode vir tranquilo, que ela estará aberta, tanto na área de alimentação, quanto na área de hortifruti. E na sexta-feira, quando ela volta a abrir, somente a área de... ...e outras atrações. Então, aqueles que desejam vir para cá para poder fazer o seu passeio com a família, hoje terá funcionamento normal aqui na feira central. E lembrando que também o balneário municipal estará aberto, tanto hoje quanto amanhã, Israel. Obrigado. Obrigado.